Olá, essas são algumas das salas de aulas criadas durante a pandemia. Eu me chamo Cristóvão e sou idealizador da pesquisa intitulada Educação, Tecnologia e Prática Pedagógica. Caminhos interligados em contexto de pandemia, escrita juntamente com a professora doutora Andresa Bellotto. Sou formado em Letras pela Universidade do Estado do Amazonas e especialista em pesquisa nos espaços educativos, também pela mesma universidade. Estou usando uma camisa azul, calças pretas, uso óculos, meus cabelos e barba são pretos. Muito bem. O trabalho aqui apresentado surge a partir das inquietações acerca dos impactos da pandemia nos diversos ambientes escolares criados e recriados neste contexto. A partir do isolamento social, as casas se tornaram novas salas de aula. Com isso, o professor foi desafiado a redimensionar sua didática, bem como a sua forma de interpretar a sala de aula, os ambientes virtuais e o próprio aluno. Pois não surgiram problemáticas apenas de ordem pedagógica, mas alcançaram eixos sociais, econômicos, sanitários e tudo isso faz parte do contexto escolar a qual os sujeitos de educação estão inseridos. Dessa forma, analisar, ponderar, problematizar acerca desses impactos na prática pedagógica se tornaram mais do que nunca essenciais, pois quando os sujeitos, entenda-se por alunos, professores e até mesmo os órgãos responsáveis pela educação, foram imersos em um campo até então desconhecido, instável e cheio de incertezas. Assim, a pesquisa identificou, por meio da fala de nove professores das escolas de rede pública estadual de três municípios diferentes que participaram do regime especial de aulas não presenciais, os impactos da pandemia no contexto escolar, bem como na prática pedagógica. E isso foi possível a partir de entrevistas e questionários de forma online e via telefônica também, em virtude das circunstâncias vividas nesse período pandêmico. Desse modo, foi possível levantar a partir das falas desses sujeitos duas principais temáticas, subdivididas na pesquisa a partir das categorias 1, orientações pedagógicas, ensino remoto e acessibilidade, e 2, metodologia e recursos didáticos. Sobre a categoria 1, vai destacar aqui uma das falas obtidas durante a realização da pesquisa. Primeiramente, quanto a essa temática, apenas dois professores afirmaram que a educação foi acessível. Entretanto, para os demais pesquisados, essa foi inacessível e explodente. Principalmente no que se refere à incompreensão dos espaços educativos, como argumenta o professor C, que diz Alguns professores também não tinham materiais, como o laptop e até o telefone celular, que vinha atender a demanda exigida por esse método de ensino. Em geral, os relatos mencionaram falta de conhecimento específico para acessar as aulas e os materiais, falta de equipamentos adequados para o acesso e falta de infraestrutura de internet. Outros argumentos alertaram que não houve garantia da acessibilidade, pois afirmaram que não atendeu as especificidades da educação básica, aumentou o nível de desigualdade entre os estudantes e, para isso, seria necessário um planejamento e adaptação às realidades. A série da categoria 2 revelaram-se temas de cunho pedagógico, descrevendo algumas das metodologias de ensino realizadas durante o período de isolamento social. Para isso, destaco a fala de dois professores. O primeiro fala Busquei alguns aplicativos para produzir videoaulas, figurinha de WhatsApp, para chamar a atenção dos estudantes a participar das aulas online. E o segundo, entre outras coisas, fala Trabalho 60 horas e tenho mais de mil estudantes. Ou seja, aqui são duas realidades diferentes de professores que puderam se adaptar e ressignificar o seu ensino e outro que não pôde se adaptar a essa realidade, por ter uma quantidade elevada de alunos. Aqui é possível identificar como os cenários gerados são diversos e definir um único método de abordagem ou plano de ação não se apresentou como uma forma ideal para suprir as necessidades emergenciais e dar continuidade à educação. Dessa forma, nota-se que ainda há diversos caminhos a serem explorados quando nos deparamos com as possibilidades de educar. No entanto, essa precisa estar adaptada, antes de tudo, aos sujeitos da educação. Pois quando o ensino passa a cumprir apenas um papel burocrático, este já pode ser considerado como excludente.